Ele repetiu que o senhor criou o Kit Gay, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Ele é um grandíssimo mentiroso. A pressão da bancada evangélica e da bancada católica levou o governo a suspender o tal Kit Anti-Homofobia que estava sendo preparado pelo Ministério da Educação para ser distribuído nas escolas. Que poderiam adotar cartilhas que virassem propaganda do homossexualismo? Entenda agora a polêmica do Kit Gay, projeto que virou assunto no Brasil esta semana. As bancadas evangélica e católica, que reúnem cerca de 80 deputados, venceram a disputa com o Ministério da Educação sobre o material da campanha Anti-Homofobia. Depois de decidirem obstruir as votações no plenário e convocar o ministro Antônio Palocci para explicar a evolução rápida do seu patrimônio, os deputados receberam hoje a notícia de que o governo decidiu suspender a distribuição do chamado Kit Gay nas escolas. O deputado Antônio Garotinho relatou em plenário, na sessão extraordinária desta manhã, como foi a reunião com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho. As palavras do ministro foi, estou aqui falando em nome da presidência. Ele assumiu conosco os seguintes compromissos. Primeiro, que o material que já está em circulação, material pornográfico, será imediatamente suspensa a sua distribuição. Ele se comprometeu que o ministro Fernando Haddad virá de público explicar o mal-estar que ele causou com a confusa declaração. Deputados evangélicos e católicos se reuniram nesta terça-feira, inconformados com o recuo do ministro da Educação, Fernando Haddad, em relação à campanha contra a homofobia. O ministro tinha se comprometido a discutir o material com os parlamentares, mas, em seguida, confirmou a distribuição das cartilhas. Em meio à votação do Código Florestal, o deputado João Campos anunciou em plenário a decisão das duas bancadas, convocar o ministro-chefe da Casa Civil, Antônio Palocci, pedir a exoneração do ministro Fernando Haddad, criar uma CPI para investigar irregularidades no Ministério da Educação e obstruir todas as votações em plenário. Só aumenta a rejeição ao material com o conteúdo homossexual que o Ministério da Educação quer distribuir nas escolas. Para pais, educadores e parlamentares, as cartilhas e vídeos vão prejudicar a formação dos jovens. Nesta reunião do Conselho Nacional de Educação, o ministro Fernando Haddad não comentou a péssima repercussão causada pela ideia de distribuir o chamado kit gay em 6 mil escolas públicas de todo o país. entrou e saiu pela garagem sem dar nenhuma declaração. Mais cedo, num programa de rádio do próprio governo, lembrou o encontro de ontem com as bancadas religiosas do Congresso. Confirmou que vai ouvir a opinião dos parlamentares, mas não disse se vai aceitar as sugestões para mudar o conteúdo dos vídeos e das cartilhas, apesar da enorme rejeição da sociedade. O que nos foi pedido por alguns parlamentares é que eles pudessem expressar a sua opinião junto a essa comissão de publicação, o que é absolutamente permitido no Ministério da Educação. Isso não significa que a comissão de publicação no MEC acatará ou deixará de acatar uma opinião. Ele mentiu para a bancada evangélica quando ele disse que o kit gay não tinha sido distribuído. E quando saiu lá fora, eu o vi dando entrevista. Voltei para a bancada evangélica e disse que ele está mentindo para a imprensa. Foi quando nós deixamos há mais dois dias o Congresso parado. E o Tribunal de Contas da União já começou a investigar os gastos com o kit gay, que o Ministério da Educação pretendia distribuir nas escolas. O ministro relator do TCU pediu a auditoria porque a presidente Dilma não gostou do material e cancelou a distribuição. O material foi produzido e não vai ser utilizado. Então há um desperdício de recurso público. Depois da presidente Dilma Rousseff suspender a distribuição do kit anti-homofobia para as escolas, hoje o ministro da Educação, Fernando Haddad, defendeu mudanças no kit. A presidente considerou o material impróprio. O governo defende a educação e também a luta contra práticas homofóbicas. No entanto, o governo não vai ser permitido a nenhum órgão do governo fazer propaganda de opções sexuais. O MEC informou que gastou 1 milhão e 800 mil reais, a maior parte em seminários e treinamento de professores e também na elaboração do kit. Afirmou ainda que se novo material for produzido, não vai gastar mais nada. As ONGs que fizeram as cartilhas e vídeos é que vão bancar as mudanças. A distribuição dos vídeos foi suspensa depois de grande mobilização popular e reação das bancadas religiosas no Congresso lideradas pelo PRB. O kit que estaria programado para chegar às escolas no segundo semestre contém também cartilhas, boletins e cartazes encomendados pelo Ministério da Educação. Representantes de ONGs que participaram da criação do projeto afirmam que tudo foi coordenado pelo MEC e patrocinado com dinheiro público. Beto de Jesus é diretor da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Transsexuais e Travestis. Ele participou da produção dos vídeos. Quanto foi o valor do projeto? Esse projeto ficou em torno de 1 milhão e 500 mil reais. As ONGs receberam o dinheiro através de uma emenda parlamentar. E o valor total, incluindo outros materiais, foi de 3 milhões de reais. Dinheiro da educação, destinado a um projeto que agora o Ministro da Educação, Fernando Haddad, diz que ainda nem foi aprovado. Esse material está sendo produzido há mais de um ano. Então teve muitas idas e vindas. O MEC recomenda alterações, recomenda modificações. E o material vai sendo refeito a partir da perspectiva do Ministério da Educação. Só se torna oficial quando ele é aprovado pela comissão de publicações, o que ainda não ocorreu. Os criadores da campanha têm outra versão. Já tinha aprovado. Eu conversei pessoalmente com o Ministro, numa audiência que nós tivemos no ano passado, em maio, sobre as ações que a BGBC fazia junto ao MEC. E a gente conversou sobre isso, falou assim, homofobia, a gente falou sobre o material. O problema é que o Ministro amarela, né? O Ministro amarelou. Infelizmente, é uma vergonha ele falar isso, porque eu estive com ele. Nós falamos desse material. Nós conversamos sobre isso. Ele sabe do que se trata. A polêmica não é de hoje. Até os técnicos do governo e de ONGs parceiras do Ministério gastaram três meses para decidir se um dos vídeos iria incluir um beijo homossexual. Foi o que revelou nesta sessão, em novembro do ano passado, na Câmara dos Deputados, o ex-secretário do MEC responsável pela criação do kit gay. E só para contar uma história, que eu acho que vale a pena, né? Uma dificuldade era, num dos materiais didáticos, um dos filmes, tinha um beijo na boca. E a gente ficou, um beijo lésbico na boca. A gente ficou uns três meses discutindo até onde entrava a língua, né? Então era... Não permitiu nem o selinho. Não, selinho podia. Tá bom, então cortaram o selinho. Não admitiu me a culpa. Não admitiu os erros que cometeram. Isso é para perder a eleição e é bem feito. É bem feito perder a eleição. Vocês deviam ter um tipo, o teu tipo assim, que acha que fez tudo certo. Quem junto com ele acha que fez tudo certo? Vão! Muito bem, muito bem. Pois vão, 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 vão. Que vão perder feio. Vão perder feio. Porque fizeram muita besteira.